o pessoal beleza rafael shop express o vídeo que eu tô gravando é para comentar sobre um aplicativo que eu encontrei eu já vinha procurando alguma coisa parecida já algum tempo e e não tinha encontrado e fuçando ali no google marketing encontrei e e me ocorreu passar essa dica para vocês há bastante tempo já eu saía nos passeios que eu faço de moto eu ficava curioso para saber o tempo que que levou para eu chegar até o local onde eu ia saber também a máxima velocidade que eu coloquei e eu encontrei o aplicativo se chama diabo super biker é um aplicativo desenvolvido pela pirelli ou para pirelli não sei se foram eles mesmo desenvolveram e obviamente ele a intenção do aplicativo é divulgar os produtos da pirelli os pneus né mas eles fornecem um aplicativo de graça é gratuito então funciona em android e também iphone e ele traz várias opções de informação e e modos de funcionamento e é bem interessante eu tenho ele já instalado aqui no meu meu telefone né eu vou colocar aqui para vocês verem a tela de abertura o ícone dele é esse ícone vermelhinho que tá aqui embaixo ali acho que não sei se vocês estão vendo diabo super biker né apertando nele ele vem para essa tela tela de opção porque ele funciona em dois modos ele faz o rastreamento o acompanhamento e para o modo pista e também modo estrada no meu caso eu utilizo mais o modo estrada então passo para esse aqui e aperta o telefone na start né quando faz isso o telefone ele faz uma verificação do sinal do gps é necessário que o gps do aparelho esteja ligado para que possa fazer o rastreamento né bom quando ele verifica ele fica uma luzinha verde ali embaixo né tá verde tá mostrando que já tá captando sinal e pode começar o uso na tecla go que vá né inicia ele já dá uma sugestão de onde colocar o aparelho para que possa ser feito então o rastreamento né que ele tá sugerindo o bolso da jaqueta coloca no bolso da jaqueta mas eu já testei também no bolso da calça e também numa mochila é importante que o aparelho não fique solto balançando porque ele tem uma função que ele mede o ângulo de inclinação na moto também ele vai medir a distância o tempo a velocidade máxima média horária ele vai medir o ângulo de inclinação então é importante que o aparelho quando pronto para o uso ele permaneça fixo né ficar balançando aí o ângulo vai variar demais não vai ser não vai ser próximo do que seria o real né é o aplicativo quando a moto para no sinal no semáforo luz vermelha e tal ele para de rastrear isso para não estragar a média horária né então é uma maneira inteligente que o sistema tem para manter a média horária da moto e não continuar marcando bom é aqui eu tenho já um log é um histórico de um passeio que eu fiz fui até o posto de gasolina na verdade vou mostrar aqui e aqui ele mostra então o tempo a ele mostra a distância a máxima de velocidade ele mostra também a velocidade média a máxima inclinação o ângulo de inclinação né e nesse gráfico aqui embaixo se vocês querem ver ponto a ponto do passeio né ele também mostra em cada trecho como é que tá a velocidade o ângulo de inclinação e tudo mais então ele faz tudo isso também ele também traz um mapa e como o gps vai marcando toda essa marcação depois pode ser sobreposta em um mapa que o próprio programa também tem e ele monta direitinho o trajeto que foi utilizado depois de tudo feito aí o histórico é salvo no aparelho né é dado um nome salva lá e também pode ser compartilhado na rede social no facebook ou twitter são só os dois que tem e para dividir com os amigos e tal como é que foi e tal fazer aquele comparativo aquela brincadeira então pessoal a ideia era essa mostrar o aplicativo eu vou colocar agora o link aqui embaixo de onde baixar o aplicativo mas também procurando aí no google market vai ser fácil de encontrar não é mistério nenhum o aplicativo até já é conhecido por muitas pessoas mas a intenção é passar a ideia para aqueles que ainda não utilizaram não conhece a meu ver é o melhor aplicativo para essa essa finalidade então marca também pista e para quem usa também para questões aí de treino e toda essa coisa funciona bem legal legal pessoal até mais então até a próxima